A Cidade da Ficção Havia um certo menino cujo nome era Cândido. Este habitava numa cidade chamada Ficção e Fantasia. E como era com o seu etidinário naquela cidade, os meninos deveriam mudar-se ao chegar à idade juvenil. Havia, entretanto, muitos mitos relativamente à Cidade da Realidade para onde os imberbes deveriam mudar-se. Especulava-se que era um lugar inóspito e horrível. Disseminava-se a lenda que os jovens, que para lá eram obrigados a ir, tornaram-se apáticos e monstros. Então, quando chegava o tempo de para lá mudar-se, a maioria fingia ter uma idade relativamente baixa e agia como se fosse ainda criança. Todavia, o senhor tempo era muito exigente. E por isso os jovens fugiam dele. Mas um dia o senhor tempo encontrou-se com o jovem Cândido. E este tentou esquivar-se dele, porém, já não podia. O senhor tempo aproximou-se dele e começou a escarmentá-lo. Oh, pacato em berbe! Já chegou o tempo de abandonar-se a Cidade da Ficção. Respondeu-lhe, porém, o menino Cândido. Tenho receio. Sinto-me bem aqui na Cidade da Ficção. Aqui eu tenho sossego. Nem preciso correr atrás dos sonhos. Lutar para sobreviver. Nesta cidade todos andam surumbáticos e construindo castelos de areia. Disse-lhe, porém, o senhor tempo. Oh, pacato em berbe! A realidade é dura, mas deve ser encarada. As pessoas vivem alimentando expectativas e constroem sonhos em fundamentos de areia modevis. Sobrevindo à tempestade da realidade, tudo desmorona. Você precisa encarar a dura realidade. Não há outra opção. O jovem Cândido ouvia atentamente o senhor tempo, considerando as suas palavras disso. Tendes razão, senhor tempo, não há outra opção. Devo libertar-me deste modo poeril de viver e doravante encarar a dura realidade. Pediu ao senhor tempo que o conduzisse a cidade da realidade. O jovem Cândido olhou para o jovem Cândido olhou para a cidade da ficção e dentro de si mesmo disse adeus, oh, adeus. Teu amigo e companheiro Simão Rogério As minhas histórias à cidade da ficção Na voz de Edgar Mendes A voz de Edgar Mendes